Olá pessoal do YouTube, vou caçar uma frutinha hoje aqui na fazenda, perto do Rio das Amas, no município de Caxinal, Paraná. Olha aqui, eu achei aqui, um pezinho da planta que a gente conhece aqui na região como japoca. Olha aqui. É raro de ser encontrada essa fruta, hein? Agora eu consegui achar duas, duas maduras, vou estar fazendo novas mudinhas dessas frutas aqui. Se não me engano é chamada de Pissales, o nome dela, certo? Mas aqui a gente conhece como japoca. Consegui encontrar aqui, raro encontrar um pezinho dessa planta hoje em dia, hein? Olha aqui, que beleza. Não está fazendo novas mudinhas, essa aqui é da natureza mesmo, é bem nativa mesmo, não é daquelas compradas não. Isso aí, pessoal.